Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago um texto bastante interessante para você, que traz como título Moriçoca virou bola. Está escrito aqui em vermelho. Moriçoca virou bola. Vamos lá, então? Bem devagar para você entender. A Moriçoca sugou o sangue da porca. Sugou, sugou e virou uma bola. Agora vamos ler sem eu apontar com a caneta e vamos ler um pouco mais rápido e você vai tentar acompanhar aí na sua tela. Vamos lá, então? Moriçoca virou bola. A Moriçoca sugou o sangue da porca. Sugou, sugou e virou uma bola. É isso aí, meus amados. Que Deus venha abençoar a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.